Se você voltar pra ela, tente não se arrepender, vai ser difícil amar. Hora de Kiara Concept aqui no programa e hoje a Cíntia vai falar de macacões. Bom, um macacão que tá super em alta, a gente não precisa nem falar, não é Cíntia? É uma peça ímpar no armário de qualquer mulher. Eu amo macacão. Tu sabe que o macacão é muito fácil, não é? Porque é uma peça só, tu coloca, tu tá bem vestida e se for de pelica, então... Melhor ainda. Nem se fala, não é? Eu trouxe dois modelos hoje pra vocês verem. Ela trouxe dois modelos e ela trouxe um presente pra mim, que é a Kiara. A Kiara que é a coisa mais linda desse mundo, me digam se não é a coisa mais linda desse mundo. A Kiara é a dona da marca, não é Kiara? É ela que inspirou a Cíntia a colocar o nome da marca, é filha da Cíntia. Não, e não tem coisa mais linda nesse mundo, não é? Olha o que é. E além de linda, ela é querida. Ela é uma menina assim que hoje tu me faz feliz, sabia? Como é que é o nome da marca aqui? Kiara Concept. Kiara Concept. E a Kiara Concept foi feita em homenagem à Kiara, que é a dona da marca, né Kiara? E ó, já que nós vamos antecipar, então... Claro! Então hoje a gente vai falar dos lookzinhos infantis e depois dos macacões. O que é que tu acha? E a Kiara que vai nos mostrar. Kiara, vamos mostrar essa tua jaqueta? Vamos levantar, então, Kiara, pra gente mostrar como é que ela é atrás, porque ela tem um coração atrás. Três corações. Três corações. Olhem que coisa mais linda. Vamos mostrar as outras, hein, Kiara? E aqui, ó, gente, na Kiara Concept dá pra fazer um look tal mãe, tal filha, não é? E que fica uma graça, não é? Um amor. Olha o que é esse conjunto aqui, senão é maravilhoso. E a calça da mamãe, onde é que tá? Aqui da filhinha e aqui da mamãe. Olha que coisa linda, gente. Mas isso aqui, meninas, não é só de corações, tá? Pode ser lisa também. Mas é que às vezes as mamães fazem a vontade das filhas. É, olha esse aqui, ó. Não, olha o que é essa aqui, senão é incrível nesse vermelho Ferrari. Ó, com a jaquetinha. Não, e a jaqueta. Isso faz o maior sucesso, não é, Kiara? Nos aniversários, né? Ai, as crianças amam, e as mamães também, né? E as mamães iguais, né? Fazer um look mãe e filha. Eu acho uma graça, pena que na minha época não tinha isso. Vocês costumam fazer um look mãe e filha. Ah, é tão bonitinho. É muito bonitinho. Gente, eu boto a minha bomber também, ela bota outra blusinha. E o conforto, né? A gente não pode esquecer o conforto. Claro. Porque a criança tem que ficar confortável. E daí às vezes as pessoas pensam, ai, roupa de couro. Não é tão confortável. É sim, ela se molda o corpo. Principalmente essas blusinhas. E é fundamental, assim, o que eu acho bacana, eu tive confecção muitos anos, todo mundo sabe, tive loja. Mas é importante que tu tenha essa experiência com a tua filha, porque tem muitas pessoas fazendo look tal mãe e tal filha e que não funciona pra criança. É verdade. Não é? Então, ela tem que aprovar. Ela gosta de usar e daí a gente já sabe que... E como é que funciona a questão do tal mãe e tal filha? A mãe pode levar uma referência de roupa? Pode. Ou só tem a pronta em breve? Existe vestido. E o que mais? A gente pode fazer eles, tipo, camisetinha com bomber. Eu acho que são peças mais básicas que as crianças aproveitam. Com certeza. Cresce e depois continua usando. E as mães também, né? Porque é uma peça eterna. Quanto tempo me encomenda? Ah, em torno de 15 dias, mais ou menos. Então, assim, ó. Fica aqui a super dica. Tem o aniversário da sua filha, que a mamãe tá vestida igual a filhinha. Fica muito bonitinho. São só 15 dias. Dá pra levar referências pra Cíntia. Ou então, escolher os modelos que tem, claro. A gente pode escolher a cor. E qualquer modelo que tiver pra adulto, dá pra fazer pequenininho. Vem pra criança, sim. Aí eu acho que a gente tem que mostrar o casaco. Vamos mostrar esse casaco. Gente, olhem aqui, ó. Isso foi uma coincidência, fashion. É que quando a gente tem bom gosto. Você que a gente ama, né? Não, olhem o que é esse casaco, gente. Tu tá com um jeans e uma camiseta. E tu tá de tênis. Eu também tô de tênis. Não, e eu já usei, Cíntia, com vestido, com saia. É maravilhoso. Super, super versátil. Tu te sente arrumada, não é? Porque quando tu tá só com a jaquetinha, normal não é pra todo lugar que tu quer ir com ela. E essa aqui, ela é hipoderada. A gente se sente uma rainha com ela. É muito lindo. A gente tem uma estrutura, tem essa opção do forro personalizado. Então, é uma peça diferente. A da Cíntia tem o forro personalizado, a minha tem o forro preto. Esse é a nossa estampa. Mas daí eu acho que fica... A critério. A critério. Eu não sei se vocês estão percebendo na câmera que essa da Cíntia é metalizada, é um azul noite. É um azul metalizado. E tá incrível, tá incrível. A calça também, é claro. A minha calça, gente, é o meu uniforme. Eu amo, eu brinco com o meu uniforme, porque é tanto que eu uso. Ela é toda de pelica com estresse. Maravilhosa. E todo mundo tem que ter uma calça dessas no armário. Todo mundo. Fica a dica. Gente, telefone da Kiara Concept aqui no GC. O Insta também da Kiara Concept. Não deixe de seguir nas nossas redes sociais. É só entrar em contato. A Kiara tem um ateliê na Zona Sul, lindo de morrer, onde ela atende as pessoas. Mas quem não puder ir lá, tem como encontrar. Com certeza. É isso aí. E semana que vem a gente vai falar, vai ter que falar do macacão. Vamos falar do macacão. Já que a Kiara, a dona da marca, invadiu a nossa gravação. Semana que vem a gente fala dos macacões. A gente fala de vários macacões.